Vida lá para a morte, o capitão é o presidente O capitão é o presidente, o capitão é o presidente Alô, alô, vamo a morte, o capitão é o presidente Dinheiro do nosso povo não se leva facilmente Pra combater esse mal, ele vai é na vertente Corta a verba de jornais, vidiões e contratentes Avisa a turma da Globo, o capitão é o presidente O capitão é o presidente, o capitão é o presidente Alô, alô, vêm de povo, o capitão é o presidente Bandido vai pensar bem, se ele for inteligente Porque é olho por olho e também dentro por dente Polícia terá respaldo para defender a gente A vida é a turma do crime, o capitão é o presidente O capitão é o presidente, o capitão é o presidente Alô, turma do crime, o capitão é o presidente Alô, turma do crime, o capitão é o presidente